Peguei aí, tá? Combinou o que, hein, Cláudio? Ainda peguei outro, era grande, rapaz. Não disse conversa, não é massa. Tama, papai. Tama. Gente, eu tive que vir aqui, gente, pra mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Olha o tamanho do prato. O cara pegou o pé de todinho, meu Deus. Fala comigo, seus meninos, beleza? E aí, gente? Como é que tá todo mundo aí? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui agora. Tamo chegando aqui, é a hora da noite. Véio do Rio, embriou no mundo e esqueceu de vir me buscar. O bicho é o covarde. O covarde mesmo, entendeu, gente? Porque nós tínhamos combinado aqui, entendeu? Dele vir aqui pra me buscar. E eu daqui, eu tô olhando pra ele, claro. Daqui eu tô só de olho nele e ele nada de vir aqui. Ele tá mais ou menos na média de uns 700 metros. Daqui até lá. E o bicho tá no mundo. Esqueceu que tem um parceiro de pesca. O bicho é covarde, hein, meu povo? Comenta aí se o parceiro de pesca não tem que levar o outro, entendeu? Principalmente quando tá com a mãozinha meio ruim. O bicho é safado, ele vai me pagar. Eu vou meter pimenta no prato dele. Vê se eu botei pimenta no prato dele, ele vai gostar. Meu povo, olha só o final do dia aqui, como é que tá aqui. Nossa acampamentão. Ó. Coisa mais chique. As varinhas aqui, gente, estão de moio e faz roda. Essas varinhas aqui, ó. Ó os patinhos passando ali dentro do rio. O véio do rio tá longe, gente. O véio do rio tá nessa direção, bem aqui assim, ó. Bem aqui assim, mais ou menos. Mas o bicho é covarde. Esqueceu o amigo véio aqui, ó. Pô do sol, o tacão é mais linda, gente. Pô, só não, né? O entardecer, né? Ó, tô com a areia batendo lá do outro lado ali, ó. Ô, meu Deus do céu. Cadê meu caiaque, gente? Ô, meu Deus. Olha só a cor é mais linda ali. O bicho pulando pra fora, meu povo. Ô, rapaz. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, moça. É só estralo. Ô, meu Deus. Gente do céu, vocês estão vendo aí? O bicho tá pulando pra fora. Eu vou dar zoom, gente, pra vocês verem. Ali, olha lá. Olha lá o estralão que veio ali, olha lá na frente lá. Ô, meu amigo. Pulou duas vezes pra fora esbagaçando. Olha, olha. Olha o cara do barco. Olha lá. Falei, olha lá o cara do barco ali. É besta o cara do barco, já viu? Já tá encostando, olha lá. Olha que idiota de barco aqui, né? Nem sei. Não sei de onde que apareceu também, não. Saiu dali. Olha, gente. Olha a Mariana falando do cara. Oi, Mariana. É o cara do barco. Pra cagar a moto, não. Gente, nós já tomamos banho aqui, né? Já tomamos banho já. Todo mundo tranquilo. Graças a Deus. E eu esperando meu parceirão ali. Mas o parceirão não tá querendo vir, não, meu povo. A coisa tá difícil do meu lado, entendeu? Próxima vez eu vou rochar e trazer o caiaque. Semana que vem agora eu já trago o caiaque, tá, meu pessoal? O dedo vai melhorar. Vou tá 100% aí já pra tá arremessando isca. Pescando. Vamos pescar de piaba. Vamos pescar com isca artificial. Vamos sair batendo essa aqui, assim, ó. Essa rabeira de rito, igual antigamente, beleza? Enquanto meu parceirão de pesca não vem, eu vou mostrar qual é pra vocês aqui que a gente tem, entendeu? Tá? Aqui, ó. Ó, ó. Ó quem tá aqui. Apareceu, miserável. Tá aqui, meu povo. Esse aqui vai hoje pro fritão, tá? Esse aqui nós vamos tá fritando ele hoje. Agora eu já não sei se nós vamos fazer ele inteiro, se vamos fazer em posta, se vamos fazer empanado. Aí vai depender da Mariana, tá? Mariana também tá tomando banho agora, tá ali trocando de roupa. E é já já que eu volto, beleza? Mas eu achei que eu ia mais linda aquele peixe pulando aí. Eu acredito que eu vou dar um zoom ali, top ali. Vai ficar bacana pra vocês verem. Ó lá, galera. O homem pegou o grande aqui, entendeu? Rapaz, eu vou te falar. Esse é cagado. Tá verdade, já? Não, ainda não. Nossa. Não puxa não, você não vai arrebentar. É melhor ir lá. Eita, enganchou? Passa pro bar da linha, passa pro bar da linha. Pegou aqui na frente, galera. Na frente aqui, ó. Deu pro cão, sabe? Deu pro cão aí. Tá aí? Vai, meu filho, nada e pega o peixe. E o homem vai atrás do peixe mesmo. E nós vamos juntos também. Ei, ei, aí tem um poção, cuidado. Me arruma essa vara aí que eu pego aqui, irmão. Você me dá uma vara aqui. Pega só na linha. Já, agora ele lascou, que a água tá gelada. Meu Deus do céu. Pera aí. Tô chegando. O chinelo quebrou. Deixa ela cair, gente. Eu cair, meu Deus. Pega lá fora. Daqui. A linha é fina. Eita. Eita, galera. Também foi um tombo aqui agora. Vamos repegar lá no nado mesmo, sabe? Olha lá, meu poço. No nado mesmo. Rapaz, o homem é brabo, entendeu? Seguidor do canal tem que ser brabo mesmo. E aí? E aí, irmão. Pegar a linha. Ele tá seguindo, tá seguindo. Ele quer afundar. É. Tu deu pé aí, deu pé? Sim, conta lá. Soltou? Ô, soltou não. Cadê o peixe? Eita, galera. Não é possível, soltou mesmo? Ah, caraca, velho. Foi porque passou na gaia aí, moço. Olha aí, galera. Levou. E aí, irmão. Pelo menos a briguinha foi boa. Ele deu, deu aquela... Deu uma cutucada. Mas ele era pra estar aqui, ué. Mas ele puxou pra cá, tu viu? Que tu arremessou pro outro canto. Olha como é que a linha ficou. Tu é doido, menino. É, galera. Eu vou falar com vocês. O covarde chegou, entendeu? O covarde chegou ali. Vamos lá embaixo. Porque o bicho vai me pagar. Olha, bichão. Olha só o desgramado. Por isso que ele não veio. Por isso que ele não veio, né, cachorro? Peguei aí, tá? Tá combinado com o que, Cláudio? Ainda peguei outro. Era grande, rapaz. O bicho ali era fraco demais. Não disse conversa não, macho. Era pra nós ter pego esses peixes. Não era só tu, não. Eu vou ter gravado, hein, velho. É, é. Aí eu pergunto pra ele. Cláudio, tu gravou, Cláudio? Gravei. Esse é um covarde. Ei, meu amigo, foi aí. Rapaz, mas esse aqui ainda veio na sorte. No terceiro, lá naqueles gais lá, o bicho era grande demais. Linhazinha fina. Esse é azul, é? Não. É não, é amarelo. É porque quando fica no barco, ele muda... É azul, né? É. Olha, eu vou falar com você. Aquele homem ali perdeu um grande aqui também, meu amigo. Foi? Vem aqui, ó. Meu amigo, a rubiribola foi tão feia que eu caí dentro do rei. Chinelo quebrou. E não pegou? E ele mergulhou atrás do peixe. O peixe foi embora. Não, diz aí, foi com o de cinema. Foi bom. Foi com o de cinema mesmo. Não, não. No final do dia, eles estão batendo em muito. Ixi, aqui na frente, aqui pro lado, foi pra fora da água. Não, a próxima vez eu vou trazer uma linha aqui perto. Não, a próxima vez eu vou trazer meu caiaque. Cachorro. Vem, como é que o cabra... Mas bateu aqui mesmo. Bateu, filho. Olha aí. Diz aí, Lúcio. Foi. Bateu aqui na frente. O peixe pulou. Foi aqui. Deu duas laparas. Não, ela tá batendo muito. Duas laparas ali. O cloto tá no lugar errado. O cloto tá no lugar errado. O cloto tá no lugar certo. Não, sim. Ele falou. Rapaz, ele pulava de um lado, aí eu joguei, o bichão entrou. E ali o varinha reto. Ah, rapaz, vamos lá buscar essa isca lá. E ele tá com ele na boca. Que ele, pelo menos, foi embora com ela, né? É, porque ela boia, entendeu? Ela boia. Agora vamos subir, né? É. Rapaz, ensinou um amigo novo. Eita. Tá vendo? Já tem uns dois peixes fresquinhos pra fritar. Falando, tu não é amigo mesmo, hein, Cladão. Não veio me buscar, bichão. Eu vinha, mas tava longe ali, o peixe batendo. E eu aqui, eu falei, rapaz, mas que que é isso, rapaz? Não vai vir buscar. Tava triste aqui, mano. O bicho me trocou pelo peixe. Safado. Isso aqui veio de boa. Esse aqui ainda veio com a ralinha quebrando, mas o outro não aguentou, não. É, eu vou arrumar mais a ralinha pra ser, não, bichão. Eu ia arrumar. Não tem seis, eu tenho dois. Ó, meu povo, a esposa colocou aqui o arroz no fogo, né, Paixão? É. Os meninos estão ali embaixo ali agora tratando os peixes, né? Dizendo que ela quer tomar banho. Dizendo que ela quer tomar banho, gente. Eu também acho que não vai, não. Se ele estiver tomando banho, ele tá bem embaixo, não. Lá está ele lá. Ele vai, não, ele não vai, não. Ele já saiu dentro do rei de novo, já. Negão? Tu só vai lavar os pés mesmo, né, bichão? Lá vai estar frio. Negão, tu vai só lavar os pés, né? Não, eu vou não, eu vou tomar banho. Não vai não, negão. Fala a verdade. Rapaz, mas tá frio, tá? Lúcio, o que esse homem falou aqui? É só lavar os pés, não foi? Rapaz, se lavar. Se lavar, né? Se lavar. Lúcio tá ali, gente, ó, tratando o peixinho aí. O outro tá aqui, já tá dizendo que vai. Não vai, né? Não vai, né? Deixa eu ver aqui, ó. A formigueirinha aqui. Tô bem-se no formigueiro, meu pô. Deixa eu deixar pra banhar, assim, banho. É, eu também tô achando que vai deixar pra banhar mesmo. Não vai hoje não, bichão. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Deixa o homem tomar banho ali, que eu acho que não vai não. Se ele não for, eu vou falar com o cara pra vocês. Eu venho meio que falar que ele não banhou. Enquanto isso, gente, a bagunça tá aqui, continua. Que bagunça eu vou tomar mesmo, mas eu não aprendi. Hoje, quem lavou a louça? Eu. Não, foi só tu não, pode... Mas você me ajudou. E eu lavei também, não lavei não? Ajudou eu. Lavei, eu deu a força na área, não deu. Me ajudou assim, gente. Tá se esforçando. E além, e ainda... Gente, mas... Mostra tua mão, hein? Não, não vou mostrar não. E fio dele aqui, ó, gente, aí o dedo afunda e fica. Ele tá enxadona, amor. Vou dar a massagem na mão dele antes de dormir. Passar um gelógio, bem top mesmo, porque a coisa tá vendo, tá, amor? Tá, tá esquisito aí o nome dele, tá enxado. Mas vai dar certo, meu pô, vai dar certo. Semana que vem, se Deus quiser ir, eu vou trazer o caiaque, ó, pra não ficar me humilhando aqui, não deu? Porque a amizade aqui não tá valendo mais nada. O bicho tá pensando mais no peixe do que levar o outro pescador, não deu? Pra tentar pegar o peixe também, covarde. Como é que pode, né? Como é que pode? A amizade de 10 anos. Que tipo de amiga aí? Eita. Tá vendo? Da onça, amigo da onça. Tava longe. Tava longe, ó lá, ele tá lá de baixo só escutando a conversa. Ai, gente, pai. Meu povo, ó, a esposa tá aí já. Já colocou o arroz no fogo. Tô organizando aqui. Já colocou o frango. Tô organizando tudo aqui, ó. Vamos comer frango em caipira, né, gente? Frango em caipira de novo, meu povo. Gente, aqui é o seguinte, ó. Nós não... Nós estamos aproveitando o que sobrou do almoço pra não desperdiçar, né? Porque todo mundo sabe, gente. Jogar frango em caipira fora não dá, não. Mesmo se fosse frango de granja. Não, mesmo se fosse frango de granja, é verdade. Mesmo se fosse de granja, a gente não ia jogar fora, não, gente. Não. Jogar comida fora assim é até pecado, né, amor? Fazer uma galinhadazinha aqui, né? Toda gente passando fome aí. E se a gente jogar aqui, a ideia é briga aqui entre nós. Porque isso eu não deixo passar, não. E agora, ó. E aí, deixa eu jogar fora. Não ia, não. Pois é, não. E a gente... É uma coisa que a gente não faz, entendeu? Tem muita gente que tem dia de marra aí que sobrou um pouquinho de jogar fora. Mas nós aqui não joga, não. Ué. Olha, meu povo. O peixinho aqui, ó. Ó, tô com uma areiazinha aqui. Três tô com uma areiazinha aqui. Já, já vamos fritar dois. Porque nós somos desses. E aqui, gente, tá um breu danado, ó. Ninguém enxerga nada. Isso aqui não é que tem iluminaçãozinha ali, ó. Pode falar pra ir no Rio de novo, gente. Mas não vai banhar. Eu já vou falar pra vocês. Não vai banhar mesmo. E a iluminaçãozinha aqui, gente, ó. Top demais. Gente, aqui é o seguinte. Aqui é uma bateria de 12 volts. E lâmpada de LED, tá? De 12 volts. Fizemos o pendente e aí, tá funcionando. Galera, Cláudio tá lá embaixo, lá, ó. Pegou uma pedrona, jogou lá dentro do Rio, lá. E disse um, dois, três, quatro, cinco. Aí dizia a ele que tava pulando. Mentira. Mentira, gente. Ó. A Mariana tá aqui agora já com o peixinho no jeito. Tava medindo ali. A ver se ia caber no dia. A Mariana pegou aqui, ó. Ela tá aqui, gente, ó. A Mariana tá aqui medindo o peixe pra ver se o peixe vai dar. Aí esse outro aqui vai dar, tá vendo? Vou arrancar o rabo dele. A Mariana já tá medindo já. A Mariana fora da gordura. Hã? Vou arrancar o rabo dele também, pra não ficar do lado de fora da gordura. Ah, o outro lá, né? É. Arrancar o rabo dos dois peixes ali pra ficar só o filé, gente. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aí com o peixe frito aqui, ó. E a visita, a gente trata é assim. Tá retratado bem, meu amigo. Tá, eu tô aqui observando pra fazer igual em casa. Aqui eu tô no verídico aqui. E como é que tá sendo a sua experiência aí? Ótimo. Aqui só o ovo, só luxo. O que nós gostamos mesmo é de falar mal, né? Hã? Não, mas é mal que a gente fala só pelas costas. Não, Mariana, eu falo na frente também. Vixe, Maria. Não, tu viu como é que é Maria, né? Maria, né? A bicha é terrível, menino. Comigo não tem essa, não. Se eu for falar mal de tu, eu vou falar na tua frente também. Mas é verdade. Vou falar sim, tô nem aí. Mas assim, lógico, que eu não vou falar uma coisa pra lhe ofender, né? Ué, a minha tá falando mal. Não meu caso, né, Maria? É, não seu caso. Até agora eu não tenho nada pra falar mal. Até agora tá perdoado, né? Até agora tá aprovado. Tem que chegar de novo, hein? Tem que voltar de novo. Galera, vocês verem. Ele acabou de vestir aqui, a bicha é o contrário aqui, entendeu? Na hora que ele veio ligando na câmera aqui, o homem virou a blusa ligeira, menino. Ah, que freio, menino. Eu vou te falar. Vai matar a roupa de freio. O negão aqui passou um monte de perfume. O importante é que eu tomei banho. É, né, bichão? Perfume, né? Ei, fala aí, Lu, fala aí. Que moletano. Chegou ali embaixo, molhou os pés e foi ali na barraca e passou um monte de perfume. Aí encostou aqui perto de nós. Fazer que tá cheiroso. Não, não. O negão tá cheiroso, entendeu? Tu tá querendo conquistar aquele bicho? Passou o perfume e encostou aqui pro nosso lado, hein? É, não, eu tomei banho, né? Não sei. E o peixe ali, o peixe ali? Não, o peixe tá bom. Tá diferente. Perde uma isca top. Olha o peixe. É, né? Que covarde. Ainda tô chorando pela isca. Ainda tô, rapaz. Porque a isca era boa. Eu achei ela, né? Enquanto essa pescaria não acabar, eu tô rempagado, gravado. Fazer um chá, né? Fazer um chá. Mas eu tô até querendo uma isca dessa aí. Que ele fez uma propaganda dele. Isso que é boa, isso que é boa. É a brava. Pra quem conhece aí, o negro arrependeu a brava. A varinha chega e fazia assim, ó. Cara, eu costumava pescar só com piada. Ligeiro. É, ligeiro. Nós cheguei lá, ele batendo, aí eu falei, não, vou jogar aqui, hein? Na hora que joguei, entrou o grandão mesmo. Mostrão. Ô, nossa. Podia ter entrado um pequenininho assim, tava bom. Não tinha perdido a isca. Não tinha perdido a isca. O que não? O problema do todo não era perder o peixe, era perder a isca. A linha ali era fraca, né? Já falei, calabou tudo sim. Não era muito filamento, não? Era não, era aquela fininha mesmo. Aquela fininha. De pegar piaba. 0,35. É. Primeiro fim doido, aí veio na sorte. Ele falou que amanhã cedinho vai gravar, hein? Não é porra, amanhã eu vou pegar o barco é cedo. Eu acordo cedo, você ainda tá louco. Rapaz, para com isso, rapaz. Guilherme de amizade é essa. O homem não quer me levar a mil, não, bichão. Semana que vem tu vai ver que eu vou trazer o caiaque. Essa mão vai desinchar, entendeu? Passar a semana. Eu vou passar a semana todo dia tomando anti-inflamatório. É. Vai ficar bom. Quero ver. Trazer o pedalzinho melhor. Trazer o pedal. Tu vai ver na hora que tu for pescar que eu vou passar. Eu vou passar aquele pedalzinho voando pelo barco. Não, eu vou trazer café da manhã amanhã nesse barraco. Tá vendo? Não, não. Por que, amor? Olha, eu não ficou triste. Eu disse que eu tô dormindo até meio dia. É, eu falei. É, tu viu? Difamando os outros aqui, ó. O que eu tô falando, bicho? Fala pra ele fazer o meu café amanhã. Tu viu? Não vai ter. Eu acho que até alegre. Tu viu? Falou que vai sair cedinho aqui e eu não vou ligar pra ninguém. Você é covarde. Tomara que amanhã eu faça o maior frio do mundo. Não vai fazer. Eita limão azedo danado. Bora lá, claro. Bora lá, bora lá, né? Ih, já pagou. Deixa eu sofrar aqui, né? Ih, apagou mesmo. Vai pegar agora. Ah, pegou já. Agora, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, isso aqui não dá, não. Nós vamos arrumar isso aqui agora, né? Vou colocar esse fogão mesmo aqui quando terminar a janta. Ah, é? Vem da barraca. Claro que coloca mais um pouquinho de leio lá, claro. Será que o Claudio é homem, gente? Será que o Claudio é homem, tem coragem? Eu vou colocar não, que eu não gosto de confusão. Esse aqui é bom. É, Claudio. Coloca uns três aí. Estou achando que eu vou colocar fogão aonde? Ei, Claudio. Sujou. Dali. Não, mas quando acabar a comida, eu vou colocar fogão ali perto da minha barraca. Eu estou só escutando. Nossa, tem muito tempo que eu não coloco fogão nesse fogão, né? Ei, Claudio. Eu estou só escutando. Pegou, velho. Nossa, se tu tivesse que pegar a leia mais cedo aí, eu tinha colocado essa leia lá, eu não tinha nem percebido. Olha lá, o fogo agora está bom. Olha lá, o fogo lá pegou, né? Pegou. Vamos embora esse ali mesmo, ó. Isso aqui é a gripe que está querendo pegar. Ah, é? É. Depois já faz o outro aí, ó. O cara veio, ó. Olha, gente. No vídeo para trás aí, nós tínhamos falado que quem não veio perdeu, né? O homem agora apareceu aqui, ó. Olha. Olha. Calma. Calma, papai. Tem como voltar, não? Calma. Não tem como voltar não, está querendo aparecer mais? Não, não quer aparecer com a cervejinha na mão, não. Ah, que... Ah, pode ter que ir escuro, não, mas vamos embora. Ei, Claudio. Hum? Está sentindo o cheiro? Estou. Hum. Está sentindo o cheiro, Mariana? Eu estou. Está melhor. Pessoal aí, atrás da telinha aí, está sentindo o cheiro. Ô, meu povo. Será que não está nada? Ah, Claudio. Ah. O moleque nem eu te enxergo. Está sentindo o cheiro? Eu estou. Eu estou. Ei. Você envira o Claudio tirando minha lenha ali? Eu ia jogar minha lenha ali ali para me burlar, dizer que meu fogo está rabato. Aí, rapaz, esse Claudio, o bicho está para frente, Claudio. Ia não, ia tocar fogo no topo. Rapaz, só porque Claudio pegou, só porque Claudio pegou dois peixes hoje. Rapaz, é três, mas o outro não veio, não. O bicho está para frente. Não, você só embarcou dois, só pegou dois. Mas eu vou pegar aquele peixe amanhã, talvez eu peguei ele com a minha isca de volta. Olha só, o Claudio quer o peixe, o Claudio quer a isca de volta, entendeu? É a isca de volta. O peixe quiser, ele pode ficar lá. Olha lá, Claudio. Olha lá, Claudio. Vai colocar lenha? Só isso? Segura aí, Claudio. Para de desenhar minha lenha. Esse galhinho. Ué, quem ganhou? Não, era só lá? Você ganhou a galinha? É, quem ganhou? Cortaram o osso da galinha. O outro da galinha. Ele está me sacaneando com as minhas lenhas. Amor, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Top, top, top. Coisa de primeira mesmo, deu? Isso aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é luxo. Dois tucunará desses fritos na praia, com arrozinho branco e uma saladinha é 200 contos para mais, tá? É. Eu acho que é muito mais, né? Dois tucunará na praia? Não, é só um. 500 reais. É. É 500 contos, né? 500 reais? É, mais ou menos assim. Dois tucunará na praia? 500 reais? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. É só ver de uma grubadinha aqui, mas nada assim que a gente comeia. É. Não, aqui ó, grudou, tem que passar a lixa aqui nesse piscos, ó. Sabe por que grudou, né, bichão? Que foi? Porque ele não esperou pra ir pescar o peixe, só grudou por causa disso. Não grudou, porque ele tá jogando fraga aqui no fogão por causa da minha... Eu não deixo ele colocar lenha. Tá vendo, gente? É a lenha. O inimigo é sujo, gente. O inimigo é sujo, ó. Eu vou colocar as pauzinhas aqui, que tá caindo aqui, eu já vou ir pra ver. Rapaz, o Claudio tá doidinho pra botar o fogo aí, moço, tem que falar. Já coloquei. Mas não é fogo, não. É o fogo de Claudio, a Maria não deixou ele usar o... O meu tá aqui. A Maria não deixou ele usar o fogão onde ele tá ali, ó. Você tá vendo o fogo em dia? Ela tá igual índio, moço, quando ela aprendeu a fazer fogo, olha lá, ó. Tô falando, moço, ele quer tocar fogo nesse toque aí, gente. E o bicho é difícil. E ele mais. Enquanto isso que tu que na horazinho tá aqui, ó. Tá fritando. Tá fritando devagarzinho. Nem tudo dá certo. O rapaz tá aqui, tá sendo bem tratado, dona Cristiane. Pode ficar tranquilo. Né, Bachel? É. Tá dando comida aqui. Tá dando tudo certo. O homem vai voltar com cinco quilos a mais. A Maria também. Tchau, ué. E aí, Claudão? Acaba vim aqui. Acaba vim aqui acampar com nós. Vamos voltar primeiro com quatro quilos a mais, hein? É, eu já tô com oitenta. Aí, Claudão. É doido. Durante a semana tá... Só tinha oitenta, Claudinho. Só. Caô da porra. Medi ontem. Ô, rapaz. Eu acho que é caô. Oitenta. Aí, quando o Claudio volta pra lá, oitenta e quatro. Aí, ele passa a semana todinha ralando pra voltar pros setenta e nove aí, ó. Academia na alta. Na alta, menino. Eu achei caô de setenta e cinco. Não, é oitenta mesmo. E me esquece não, gente. É o Claudio Pitty. Não é possível que esse homem só tem oitenta e quatro quilos. Brad Pitt e Claudio Pitty. O charmosão da vez. Dá pra lá pra comprar o negócio. Não é queria, né? Não é pra falar, né? Olha pra Cláudio. É o cara que ela puxou açude do vídeo. Olha. Olha aí, tá falando. Olha aí, olha aí. Quando a história é verdade... Não sei se era marido dela ou era filho dela. Tava comprando a raikazinha, não era? É. Aí, ela perguntou. É, porque você achou... Ela achou ser bom demais. Um morenão desse alto. E tudo bem, não fuma. Foi. Parabéns. Ela olhou pro... Ela olhou pro... Ela olhou pro... Ela olhou pro ombro do Claudio. Não. E você, o rapaz tão charmoso. Não bebe? Ai, eu lá. Fiz em forma. Você é casado? Não. Perguntou, não. Perguntou, rapaz. Perguntou, não. Você não. Você é casado? Tudo bem? Eu tenho... Eu deixo com o lindar. Muito bem. É? É. Eita, moça. O que tu acha mesmo, pessoal? Eu sei de nada. Ela falou assim, verdade? É mesmo? Nossa, mãe. Deu em cima na cara dura. Deu em cima na cara dura. Deu em cima na cara dura, hein, bichão? A senhora. A senhora errada de... Não, não, não. Deu em cima. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, moçada. Ó, só. Ó, só como é que tá. E aqui a bicha de tendurada não tocou. Lá nada. Gente do céu. Que coisa mais chique. Que coisa mais chique isso aqui. Acabou de crescer. Tá bem, bem chique, tá? É mesmo isso aí, né? Tá, tá bem. Tá ficando bom esse negócio. Isso aqui eu já vou tirar já. Vou pegar lá. Vou pegar lá. Me ajuda aí. É isso aí. Chama, bebê. Chama. Aí, moçada Marina, acabou de cortar um limãozinho. Um limãozinho aqui. Hum, papai. Olha só, rapaz. Hum, gente. Tá sentindo o cheiro aí, gente? Senta o cheiro, bebê. Que as coisas aqui tá de primeira. No final o peixe deu certo, tá vendo? Olha o peixe aí, ó. Gente, ele deu uma grudada no começo lá. A Mariana arrancou a cabeça do peixe. Jogou lá no ribolo. Aí a cabeça caiu no rabo. Grudou no rabo aqui. Ah, pá. A presepeira foi grande, mas... Deu certo. Deu certo. Ficou pronto, gente. Ficou pronto. E aí? Alguém aceita? Se quiser aceitar, gente, ó. Vou mandar localização aí. Pode vir. Ei, ei, ó. Galinhada com galinha caipira. Só tem aqui. Galinhada com galinha caipira só tem aqui. Coisa de primeira mesmo, só. Peixinho, menino. Aqui, o covarde aqui, ó. Eu não posso deixar de te filmar, não, bichão. Tu é o amigo mais covarde que eu já vi na terra. Como é que tu me largou, bicho? Eu vinha buscar aí, o peixe bateu e eu falei, rapaz, tô indo ali. Vinha buscar? Vinha. Vinha buscar? Vinha buscar? Eu vim. A mão dele fica coçando. Aí, ó. Tá vendo? Ele veio botar a lei aqui. Não veio, não. Joguei as penas da galinha aí. Ah, tá. A mão dele fica coçando assim, ó. Pra tacar a lei ali dentro. Então vamos embora, gente. Vamos comer, vamos? Bora comer agora. Vamos comer, vamos comer, Lúcio. Bora comer? Ei. Ei, longe do fogão tá frio, tá? Tá frio. Lá tá gelado. Lá tá quente e aqui tá gelando. Tá mais puxado mesmo aqui. Tá. Gente, eu tive que vir aqui, gente. Pra mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Olha o tamanho do prédio. O cara pegou o peixe todinho, Lúcio. Enquanto nós tava ali, ó. Foi ele lavar a mão, o homem chegou ali e... Catou o peixe. Eu vou ficar sem graça, né? Ele não vai ficar, né? Ele já tá sem graça. Já. Olha esse outro aqui, gente. Olha só. Ele tá baixando o prato pra ele. Esse prato é de criança, não é? Esse prato é de criança. Eu tô com um alé de dois quilos, o meu. Falei, esse prato é de criança, gente. Esse prato é de criança, gente. Prato pequenininho. Eu peguei outro com alézinho menorzinho, sabe por quê? Acho que esse aqui é o baby, né? Gente, agora mesmo aqui, gente. Falta só eu me servir, gente. Pode pegar o efeito pra nós? Todo mundo já, todo mundo já se serviu. Olha o tamanho do peixe que eu peguei, se eu soubesse. Olha aqui. Mariana, pegou só um pedaço do rabo aqui, do peixe. Que sacanagem. Eita. Me sacanearam legal, gente. Agora falta eu, meu povo. Eu. Mostra aí a mão. Não, tem que colocar assim, que senão não consegue. Gente, a mão tá inchada. Eu também. A gross... Meu Deus, a mão tá inchada. Vou mostrar aqui, ó. Vou já fazer massagem, pessoal. Ó. Tá muito... Não dá pra ver que tá muito inchada. De ele colocando força. Não era pra ter colocado força. Não tô botando força não. Aqui tá de boa aqui. Ó, galinhozinha. Eu vou pegar a galinha aqui. Ninguém quis pegar a galinha. Ninguém quis pegar, não. Pessoal fissurado no peixe aqui. Não pegaram a galinha, não. Eu falei, eu vou pegar. Eu vou pegar toda. Toda? Ninguém comeu salada, gente. Só eu. Não, eu vou pegar salada. Pera aí. É porque devagarzinho, gente. Aqui, ó. Ainda bem que não tem feijão, né? Se não... Pra tivesse feijão, esse prato de cláudio não cabia, não. Pera aí, Patrinha, vai ficar grande. Porque... Essa galinha aqui, eu vou te falar, entendeu? Então, eu vou fazer mais... Eita, porra! Meu Deus! Agora eu fiquei assustado. Rapaz, todo mundo... Eu ia falar porra. Acabou louco o seu prato. Até a natureza falou assim. Ué. Ó lá, Zé. Amarrou lá onde tu não deixou passar a fita? Eu ia falar, rapaz, deu tudo errado. Gente, a fita... O negócio caiu em cima do rosto. Você levei um susto. Mariana aqui não soube emarrar o negócio. Não, você que não deixou eu passar fita. Você falou pra mim não passar menos fita. É porque o rosto vai comer demais. É porque eu tô... A natureza falou assim, rapaz, ô. Vai devagar, porque... É porque eu tô me servindo aqui. Será que tentaram bolinar? E aí? Ah, não. Aqui tem tempo ruim, não. Caraca! Caraca! Eu fui humilhada por esses homens hoje. Gente! Me humilharam. Salada aqui. Não cabe mais nada. Ninguém vai comer salada. Eu vou ter que comer a salada todinha, porque... Não, não cabe no prato, não. Salada, não. Gente, eu peguei um pedacinho de peixe pra me repetir depois. Não deu certo, não. Nossa! Tá escorregado aqui assim. Agora eu tô podendo comer pior. Ó, tem galinha aqui ainda. Que eu disse que gosta de galinha. Não, eu coloquei muita galinha aqui. Aqui, ó. Aqui é só osso, ó. Aqui, ó. É só osso da galinha aqui, ó. É sério. Ele largou de comer pra vinte quinto lá. O bicho vai me zoar mesmo. Amigo da onça. Deixa eu pegar o rapinho. Olha só, gente. Amigo do peixe. Olha só o peixão. Orra! Ele arracha. Eita! Pau, ele é bom mesmo. Ele não derreteu nada ainda. Prante aqui. Esse aqui, ó. Que menino. Peixinho bem temperado, ó. Hum! Ó. Serrudo, não tá não? Que o meu acabou. Não era o Duque que não ia dar conta de comer? Não ia comer, não ia comer. Acabou o peixão. Era só vergonha. É, não. É só a primeira vez. Primeira vez é assim. Eu já disse que vai trazendo sei quantos quilos de costela pra não fazer um churrasco que eu vou cobrar. Vamos fazer mesmo. Vamos fazer um churrasco aí. Fazer um espetão da rua. Ó. Eu ia pescar hoje. Mas o meu amigo covarde. Falei, filma, filma o meu amigo covarde. Não veio me buscar. Nós tínhamos combinado. Mariana foi dormir de tarde. O Lúcio também entrou na barraca dele e foi dormir. E eu fiquei aqui, ó. Igual aqueles cachorros velhos. Tô dormindo só 20 minutos. Olhando o velho lá, ó. Olhando o velho lá. Eu falei, aquele bicho não vai voltar. 20 minutos? Foi. 20 minutos só pra dormir. Aí eu olhava lá e os peixes batendo aqui na minha cara aqui, gente. E eu olhava lá e o velho não vai voltar. E o velho tava nem ligando pra porra nenhuma. Fiz essa beira de pegar os peixes dele. Falei, bicho, que amizade que eu arrumei, velho. Nós tava com tudo organizado pra ir dar uma pescada boa. O cara fez uma pescada boa e me largou. Falei, rapaziada aí. Tá ruim de amizade de tudo, hein, gente? Não, isso aí não é amizade não, isso aí não, entendeu? Isso aí é crueldade. Isso aí é crueldade, entendeu? Não se faz isso com pescador. Isso aí nunca vi ninguém fazer isso com pescador, entendeu? Fiquei aqui triste, gente. Fiquei triste. Mas, meu amigo, vamos lá. Taca-lhe pau e daqui a pouco a gente vai estar pescando novamente. Eu não vou esperar pra esse negro não, vocês vão ver. Covarde. Gente, então é isso aí. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal e não esquece de passar no nosso Instagram, beleza? Tá tudo na descrição, tudo na descrição desse vídeo, beleza? E tchau e obrigado pra vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.